Não consigo parar de comer. Bananas saborosas. Cozinho quase todos os dias. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Comece descascando 3 bananas bem maduras. Eu estou utilizando bananas do tipo terra. Para fazer esse processo, com uma faca, retire as pontinhas das bananas e em seguida retire totalmente a casca. Agora corte todas as bananas em rodelas, assim como estou fazendo. Após ter feito isso, passe todas essas bananas para uma panela média. Acrescente água quente o suficiente para cobrir as bananas. Acrescente também uma colher de chá de sal. Tampe a panela, ligue o fogo em potência média e deixe cozinhar por 20 minutos. Após ter passado esse tempo, apague o fogo e escorra toda a água das bananas. Em seguida, passe tudo para uma tigela grande. E com a ajuda de um amassador de batatas, amasse tudo muito bem. Agora acrescente uma colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal. E continue amassando até virar um purê. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de amassar e reservar aí ao lado. Após ter feito isso, em uma mesa, coloque um pedaço grande de plástico filme. Em seguida, unte esse plástico com a ajuda de um pincel e um pouco de azeite. Agora acrescente todo o purê de banana que acabamos de preparar. E com a ajuda de uma colher, espalhe muito bem de forma que fique plano e uniforme. Para rechear, acrescente 100 gramas de queijo mussarela em fatias, arrumando da forma que estou fazendo. Em seguida, acrescente 3 fatias de presunto cozido no meio. E mais 50 gramas de queijo mussarela fatiado. Por fim, dobre a massa da forma que estou fazendo e reserve aí ao lado. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Agora, em um pedaço grande de papel alumínio, espalhe um pouco de azeite com a ajuda de um pincel. Em seguida, passe a receita do plástico para o papel alumínio. E envolva toda ela da forma que estou fazendo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Por fim, passe para um refratário grande, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 30 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!